Nato, deputadas, deputados, uso essa tribuna pela primeira vez diante do novo arranjo político nacional que emergiu das urnas. Todas as eleições no Brasil, desde a recuperação das diretas para presidente, tem algum grau de engodo, de fraude, de desequilíbrio. Inclusive, ao tempo do financiamento empresarial, isso era avassalador. Agora, as novas realidades trazem à internet as suas fake news, objeto de investigação, inclusive, do ponto de vista de um eventual financiamento empresarial. Ainda assim, eu sou da geração que lutou pelas diretas e entendo que o voto popular é muito precioso, muito importante. E a lição que as urnas trazem devem ser apreendidas por nós. Capitão Augusto falou que agora abre-se uma era de ouro no Brasil com a direita no poder. Permito-me dizer que não é nem a direita, é a extrema direita. E entendo que a era não será luminosa e sim sombria. Para alguém que, reiteradamente, aqui nesse espaço, durante sete mandatos, disse que o caminho dos índios é a civilização, inclusive a partir do seu alistamento militar. Que os quilombolas podem ser considerados animais, tendo seu peso medido em arrobas, e que não servem nem para reproduzir. Que as mulheres devem ganhar menos do que os homens, porque engravidam, não têm a mesma capacidade produtiva. Que era melhor um filho morrer num desastre de automóvel do que sair por aí com um companheiro. E por aí vai. Nós somos o que falamos, o que pregamos e o que praticamos. Portanto, ainda que haja, inegavelmente, uma vitória eleitoral. E isso exige, das esquerdas, uma profunda autocrítica para ver por que perdemos, pelo menos momentaneamente, a disputa de ideias na sociedade. E perdemos. Mas isso não significa que a gente vá ter uma posição acrítica em relação ao futuro governo. Mas, na sua primeira entrevista nos meios de comunicação aberto, Bolsonaro, que vive repetindo como neoconvertido evangélico, mas dizem que ele ainda é católico, não sei bem, tem um quê de interesse eleitoreiro nessas profissões de fé, ele diz, ele repete quase como um mantra, o João, que diz que lá na Bíblia, no Novo Testamento, a verdade liberta. Ora, dizer que a verdade liberta. e falar de um seminário LGBT infantil aqui na Câmara, que jamais existiu, e ameaçar de maneira antirrepublicana e rebaixada um órgão de imprensa importante no Brasil, como a Folha de São Paulo, de estrangulamento sem verbas oficiais, é absolutamente deletério, falso, rebaixado e um prenúncio de tempos difíceis que estão por vir. É preciso não apenas resistir, é preciso reexistir afirmando os valores da ética republicana, da democracia, do respeito às conquistas dos direitos para toda a população pobre desse país e daqueles inscritos de maneira indelével na Constituição Federal. Tudo está...